Olá, seja bem-vindo a esse resumo da live Roda Medicinal Xamânica, live que foi dada dentro do programa da Revolução da Presença, uma das 33 palestras que foram oferecidas gratuitamente através do Instagram do Condor Blanco, e palestras super lindas que acrescentaram conteúdos maravilhosos, e para mim é uma honra poder compartilhar esses ensinamentos, esse conhecimento que eu amo tanto falar, que é a Roda Medicinal Xamânica. Primeiramente me apresentando, eu sou o Namukar, faço parte da tribo de Condor Blanco há 10 anos, sou guia de Kainap, como formação acadêmica eu sou engenheiro agrônomo, atuei muitos anos cuidando da terra, plantando, atuando diretamente com a agricultura, e hoje eu estou em São Paulo, trabalhando na área do comércio, e desde sempre, desde adolescente, talvez desde criança, que eu me interesso pelo tema do xamanismo, que eu estudo o xamanismo, que eu busco viver práticas, experiências, e estudar todo esse universo mágico, todo esse universo maravilhoso que é o estudo do xamanismo. Eu vou trazer aqui um conhecimento para vocês, que provém de duas fontes, né? A primeira fonte é a escola de King Forest, que é a escola de xamanismo dentro de Condor Blanco, e a outra fonte é o grupo de estudos do Léo Artaese e da Fanny Carolina, um grupo de estudos aqui de São Paulo. Então, essas informações que eu vou trazer aqui, diz respeito à junção dessas duas experiências, desse grupo de estudos e das vivências dentro do Condor Blanco, ok? Bom, vamos lá então, apresentando para vocês a famosa roda medicinal xamânica, certo? Esse desenho é bem simbólico, se você buscar na internet, se você buscar em diversas fontes, você vai encontrar roda medicinal, de diversos desenhos diferentes, tá? A que eu estou trazendo aqui é o que foi desenvolvido lá no grupo do Léo Artaese, tá bom? Então, os elementos que tem aqui, os animais tótens que eu vou falar aqui são os animais tótens norte-americanos, né? Isso pode ser mudado de acordo com a medicina de cada região, ok? Bom, então a gente vai começar aqui explicando um pouco o que é a roda, né? A roda medicinal nada mais é do que um ciclo solar, certo? Aqui a gente coloca o sul e aqui o norte, aqui o oeste e aqui o leste. Por que o sul está aqui em cima? Justamente porque eu estou, nesse momento, no hemisfério sul. Então, o nosso direcionamento é para o hemisfério sul, certo? Se eu estivesse no hemisfério norte, eu colocaria o norte aqui em cima e a roda, ao invés de girar nesse sentido, ela iria girar nesse sentido, ok? A gente sabe que quando é verão aqui no hemisfério sul, vai ser inverno lá no hemisfério norte e outono aqui e primavera lá, vice-versa. São energias complementares, né? Então, aqui na roda a gente vai perceber o ciclo solar de que maneira? Aqui em cima está o solstício de inverno, o dia mais longo, e aqui embaixo está o solstício de verão. Perdão, aqui o solstício de inverno, a noite mais longa, e aqui o solstício de verão, o dia mais longo, tá? E aqui estão os dois equinóceos, o de outono e o de primavera, né? Os equinóceos, a noite e o dia têm horas iguais, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada direção e vou dar uma pequena dica para que você possa viver mais conscientemente essa estação, essa direção que a gente se encontra, tá bom? Então, vamos começar aqui pela direção sul, que representa o inverno, que representa o animal totem, representado aqui é o búfalo, o búfalo branco, tá? Então, o sul, ele vai trazer a energia e a medicina do silêncio e também o poder da palavra, o poder da comunicação, tá? A direção sul está relacionada com o elemento ar, e o elemento ar vai reger o quê? Vai reger a nossa mente, os nossos pensamentos. E junto com a nossa mente está o quê? O nosso poder de projetar, tá? Então, a dica do sul que eu deixo para vocês é quando chegar o inverno, quando chegar esse período de mais introspecção, esse período de mais interiorização, que você consiga fazer um retiro de silêncio, né? É muito recomendado aqui no inverno você busque um silêncio externo para que você possa ouvir melhor a tua mente, ouvir essa quantidade de vozes que tem dentro de você e conseguir, de alguma maneira, domar isso, né? De alguma maneira, direcionar isso. Então, esse é o poder da direção sul, o poder do inverno, tá? Então, a medicina do silêncio, o poder da comunicação e o poder da palavra. Na direção sul, a gente também é regido pelas estrelas, né? Ali no inverno é o lugar onde as noites são mais longas. Então, é uma oportunidade da gente se conectar com as estrelas, se conectar com aquilo que está além aqui do planeta Terra, né? Com algo que está mais distante. Era o tempo também que, na época, os sábios se reuniam ao redor das fogueiras e contavam histórias. Então, é um bom momento de honrar os sábios, né? Os sábios do universo. Dentro de Condor Blanco, a direção sul representa o discípulo, né? Aqui é como se fosse um... Ao complementar, né? Aqui no norte é o mestre, aqui no sul o discípulo. Então, um complementa o outro. E aqui está o ensinamento e aqui está a tribo, né? As quatro joias de Condor Blanco. O mestre, o discípulo, o ensinamento, a tribo. Cada um complementando o outro. Então, aqui no sul a gente encontra o discípulo. E o discípulo está relacionado com o quê? Com a disciplina, né? Então, o sul e o inverno é um bom momento de você fortalecer a disciplina, fortalecer a tua prática diária que traz a conexão, certo? Bom, avançamos aqui da direção sul para a direção leste. Se a gente fosse representar num dia só, aqui o sul estaria à madrugada. Seria à madrugada. E aqui na direção leste é representado pelo sol nascente, tá? E aqui o totem na direção leste, que é a primavera, é representado pela águia dourada, né? Pela águia. Então, tudo que diz respeito à direção leste vai estar falando a respeito da nossa espiritualidade. É um bom momento de a gente se conectar com o nosso propósito de vida, né? E aí vai a dica para você, que você possa viver uma primavera consciente, se você está no hemisfério norte, nesse momento de quarentena, você está vivendo a primavera. E a dica que eu dou é que você tenha claro a tua missão, tenha claro o teu propósito de vida, o teu sonho de alma, né? E o que é isso? O que é essa missão? O que é esse sonho de alma? O teu sonho de alma é aquilo que vai dar um sentido para a tua vida, aquilo que vai dar um propósito para a tua vida. E a tua missão é algo que você vai viver nela, né? Algo que você cumpre como um objetivo ou como uma meta, né? Você vai estar vivendo dentro dela. Então, o exemplo que eu dou é a missão de Condor Blanco é formar seres integrais, né? Ou, por exemplo, a minha missão eu coloco como servir a Mãe Terra, levar a mensagem da Mãe Terra ao máximo de pessoas possíveis. Então, é algo que você vai viver nisso, né? Se você mexe com arte, que a tua missão talvez seja tocar o coração das pessoas através da arte, ou se a tua missão é uma coisa mais de comunicação, né? Levar um conhecimento, enfim. Que você possa desenhar esse sonho, que você possa desenhar essa missão na direção leste, na direção do sol nascente, na direção da espiritualidade. Então, essa é a dica da direção leste. Tenha claro o teu propósito de vida, a tua missão, tá bom? Aqui tá um tal corpo espiritual, aqui tá o elemento ar, aqui tá o elemento fogo, tá bom? E aqui é representado o nascimento. E a gente vai ver que aqui no oeste é representada a morte. Uma coisa vai complementando a outra, certo? Então, a gente passou aqui, né? Solstício de inverno, noite longa. Aqui a noite e o dia são iguais. Aí aqui os dias vão ficando cada vez mais longos, até que a gente chega no ápice, que é o solstício de verão. Ou seja, o dia mais longo do ano. E a partir daqui começa o verão. Então, a gente entra na direção norte, representada aqui pelo coiote. E o coiote é um animal que é muito brincalhão. É um animal que representa a medicina do bom humor, a medicina da alegria, a medicina da leveza. E então, a direção norte, ela vai representar o corpo emocional. E vai representar as nossas relações. Então, o norte é o momento da gente sair, da gente se relacionar, da gente colher os frutos que a gente semeou, né? E cuidou durante todo o ano. E é o momento da gente conseguir buscar essa alegria, né? É o momento de expansão, o norte, né? Então, a dica que eu deixo pra você da direção norte é que você encontre o teu palhaço sagrado, o teu palhaço interior, a sagrada irreverência, né? Que esse termo eu acho muito legal. A sagrada irreverência. E também tem um nome de um... de uma entidade xamana que se chama reioka. Então, que você encontre o reioka dentro de você. Esse palhaço sagrado que não leva a vida tão a sério, que ri mais das coisas e que brinca, né? Então, a medicina do norte é a medicina da brincadeira, é a medicina do bom humor, é a medicina da alegria e da abundância. Certo? Bom, então a gente sai aqui da direção norte. E aí, o que acontece? Os dias vão ficando cada vez mais curtos. Até que chega um momento aqui em que o dia e a noite são iguais e a gente vai caminhando pras noites longas, né? Que é onde a gente tá aqui agora no hemisfério sul, né? A gente passou aqui o equinócio tão caminhando aqui. Então, a gente tá mais ou menos nesse instante aqui, ó, né? Dia... Entre... Mais ou menos dia 20 de maio, mais ou menos, né? Então, a gente tá aqui. Então, a gente tá aqui no elemento terra indo pro elemento ar. A roda xamana, que é... Quando eu estudei, a gente estuda oito direções, né? Entre essas quatro, existe um meio aqui. Então, por exemplo, aqui é o momento terra, mas a gente começa a sentir já os ventos do inverno, né? Então, o momento terra e ar. Mas isso é um estudo muito mais profundo, tá? Eu quero trazer aqui, então, o básico da direção oeste, que vai ser... É... A direção relacionada ao fim, à morte, e também ao curador. É a direção relacionada ao xamã, tá? Aqui a gente tem o elemento água, das relações. Aqui a gente tem o elemento terra, da purificação. Então, aqui na direção oeste, a gente vai... vai honrar os nossos ancestrais. E eu digo os nossos ancestrais familiares mesmo, né? Nossa linhagem familiar. Então, na direção oeste, é um bom momento de você honrar os seus antepassados, de você, né? Honrar da maneira que você sabe, pode ser através, né? De uma oração, de uma carta, de oferendas. Existem diversas maneiras de você honrar isso. E claro, se você tem algo ainda pendente com a tua ancestralidade, com os seus antepassados, é muito importante, né? Dentro do xamonismo, que você consiga resolver isso, né? Porque... é como se fosse a nossa descendência, né? Então, se você resolve algo aqui atrás, vai refletir durante todos os seus descendentes, né? Vai refletir por toda a tua linhagem. E é muito importante que você faça esse trabalho. E no xamonismo, a gente pode, inclusive, curar coisas que são dos nossos antepassados. Então, uma mágoa, um sentimento, uma revolta. dos nossos antepassados, a gente pode curar hoje, né? Tem ferramentas para isso. A direção oeste também é a direção que representa o desapego, que representa o fim, né? É como se fosse o... O fim... É o momento de você fechar ciclos, né? Se é algo na tua vida que você precisa fechar, esse é um bom momento, tá? A dica do oeste, que eu deixo para você, é que você medite sobre a morte. Medite sobre a morte no sentido de que tudo um dia acaba, certo? Nossa vida um dia vai terminar. Estamos de passagem, né? É uma eterna passagem, né? A gente está em algo que é regido, né? Pela lei da impermanência. Então, a gente está em constante mudança. Então, é um constante fim e um constante início. Então, o oeste agora é um bom momento de meditar sobre a morte, sobre o fim das coisas. E meditar sobre o fim é um bom momento também de meditar sobre a esperança, sobre aquilo que você quer, né? Sobre aquilo que você acredita que vai acontecer. a direção oeste é regida, aqui acho que não dá para ver o desenho, mas ela é regida pela ursa cinzenta, pela ursa. Então, aqui é um momento que a ursa entra dentro da caverna dela e vai acessar aquelas partes sombrias que ela não gosta muito. e é esse momento que a gente está agora coincidentemente, né? De quarentena e vivendo todo todo esse processo aí. Então, o que eu tinha para deixar para vocês é isso, né? Uma explicação bem rapidinha sobre a roda medicinal. Se você se interessou mais, tem o grupo do Telegram do Condor Blanco que lá se passa diversas informações a respeito de muitos assuntos. Pode me procurar também nas redes sociais como o Namukar que eu vou estar lá atendendo as dúvidas do que precisar. E a última dica que eu deixo para você é que você consiga viver rituais de passagem. Que nesses solstícios e nesses equinócios você consiga fazer de alguma maneira um ritual para se despedir da estação que está deixando e dar umas boas-vindas para a estação que está chegando, né? É uma boa maneira de você começar a vivenciar essa roda medicinal. Então, essa dica que eu deixo, né? Última é viva, né? Participe, experimente ritos de passagem, rituais de passagem. Dentro de Condor Blanco tem o Kainap, tem as meditações, tem vários movimentos e em várias linhas também, né? De autoconhecimento você encontra esses rituais de passagem para que você possa viver uma vida mais conectada com o ciclo solar, com os ciclos lunares, com a mãe terra, com a espiritualidade, com o universo e você viver conectado com isso é você ter uma consciência macro, né? Uma consciência universal, uma consciência de que nós somos um pequeno fragmento de algo imenso, de algo totalmente grandioso e que quando você olha para toda essa grandiosidade e agradece e faz parte e honra e busca viver isso tenho certeza que a tua vida entra em um estado de plenitude de fluidez muito grande muito grande então é isso pessoal agradeço muito para você que assistiu esse resumo e fico à disposição para qualquer dúvida que você tenha ok? Agradeço a Sol também a Surdiávam por fazer parte da revolução da presença e gratidão Aho! Obrigado!